Música Levar cidadania através da moradia. É o que a Assembleia de Deus em Belém do Pará tem feito por meio da missão de construção e reforma. Mais de 70 famílias já foram beneficiadas com as ações da missão. Receberam um novo lar e com ele o sorriso e a dignidade de volta. E o projeto não para. Mais casas também serão construídas e reformadas nos próximos dias. Dona Azuleide mora sozinha. Ao receber a visita da missão de construção e reforma, não conteve as lágrimas. Deus respondeu uma oração. Agora eu sei que ele me ama. Assembleia de Deus em Belém, trabalhando e orando por um Brasil melhor. Legenda Adriana Zanotto